O único cuidado que a pessoa deve ter é por eles serem bem flexíveis assim, eles passam por qualquer buraco, pode ser um ralo de um banheiro, então o único cuidado que deve ter é sem mantê-los, não deixá-los soltos por toda a casa, se deixar solto o que quiser para brincar, ficar sempre olhando e na hora que não estiver com eles, botar no ambiente deles na gaiola, onde for.